Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Uma águia real voando entre as nuvens talvez Lá bem alto no céu, será que não vê? Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Ou então um leão correndo atrás da sua presa Usando as suas garras com toda a firmeza Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quem sabe uma serpente que se arrasta pelo chão silenciosa Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quem sabe um urso polar que vive no polo norte Vejam só um leão correndo atrás da sua presa Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quem sabe um urso polar que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quem sabe um paquindene a quem nós chamamos elefante Ele tem ursoнеu Ele tem urso nou Ele tem urso grandes e uma tuba Bock Ele tem urso grandes e uma tuba gigante Ele tem urso grande e uma tuba gigante Eu posso imaginar-me qualquer animal que關係 Posso imaginar-me qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça Quatro horas de cabeça e tudo na minha cabeça E tudo na minha cabeça Posso imaginar qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cada vez frio E tudo na minha cabeça Um crocodilo à espera Com os seus dentes afiados Toma muito cuidado para não seres devorado Posso imaginar qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cada vez frio E tudo na minha cabeça Posso imaginar qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cada vez frio E tudo na minha cabeça Ou ainda um saltador A quem nós chamamos canguru Se imaginares e saltares Podes ser também tu Posso imaginar qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cada vez E tudo na minha cabeça Posso imaginar qualquer animal que me apeteça Quatro horas de cada vez E tudo na minha cabeça 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 Obrigado.